Fala galera, tudo bem com vocês? O vídeo dessa semana é de uma música que eu gostava muito quando eu comecei a tocar sertanejo Quando eu comecei a tocar nos bailões ela fazia muito sucesso Uma música do Alma Serrana Bom, só lembrando, não se esqueçam de se inscrever no meu canal Aqui ó, o botãozinho aqui, é só clicar em se inscrever Não se esqueçam também de curtir a minha página no Facebook De me seguir no Instagram, no Twitter, no Google+, Bom, é isso, bora tocar, bora fazer um som Valeu galera! É mais um fim de semana que eu estou querendo ela Me arrumo e me perfumo pra sair do encontro dela A vontade de vê-la é tanta que já fiz a programação É um jantarzinho, vamos de velas e depois vamos pro colchão Mas ela me nega tudo e faz de fio de bobeira Fica de fico sem saber porque tô achando que ela quer cair na zoeira Quer ir pro baile pra dançar vaneira Ela me larga e vai pro baile pra dançar vaneira E pole pole na vaneira a noite inteira Ela me deixa aqui sozinha e vai dançar vaneira E mexe, mexe na vaneira a noite inteira Ela me larga e vai pro baile pra dançar vaneira E pole pole na vaneira a noite inteira Ela me deixa aqui sozinha e vai dançar vaneira E mexe, mexe na vaneira a noite inteira É mais um fim de semana que eu estou querendo ela Me arrumo e me perfumo pra sair em conto dela A vontade de vê-la é tanta que já fiz a programação É um jantarzinho à luz de velas e depois vamos pro colchão Mas se ela me nega tudo e parte filha de bobeira Fica de lito sem saber porque eu tô achando que ela quer cair na zoeira Quer ir pro baile pra dançar vaneira Ela me larga e vai pro baile pra dançar vaneira E bale, bale na vaneira a noite inteira Ela me deixa aqui sozinha e vai dançar vaneira E mexe, mexe na vaneira a noite inteira Ela me larga e vai pro baile pra dançar vaneira E bale, bale na vaneira a noite inteira Ela me deixa aqui sozinha e vai dançar vaneira E mexe, mexe na vaneira a noite inteira Ela me larga e vai pro baile pra dançar vaneira Ela me deixa aqui sozinha e vai pro baile pra dançar vaneira Ela me larga e vai pro baile pra dançar vaneira E bale, bale na vaneira a noite inteira Ela me deixa aqui sozinha e vai dançar vaneira e mexe, mexe na vaneira a noite inteira Música